Apelidada de roleta russa humana ou quebra coquinho, não tem nada de divertido ou engraçado nessa prática. Os vídeos mostram duas pessoas dando uma rasteira e uma terceira, que cai de costas no chão. Esse tombo induzido pode machugar gravemente o cérebro ou a coluna cervical. Em novembro do ano passado, uma adolescente de 16 anos no Rio Grande do Norte morreu durante uma brincadeira semelhante. O fato chamou a atenção de todos e os educadores de todo o Brasil se mobilizaram para combater o ato. A Rede Adventista de Ensino lançou uma campanha na internet, com a intenção de alertar crianças e jovens sobre os riscos de imitar comportamentos que podem ser prejudiciais. Logo que surgiu as publicações na internet, algumas escolas adventistas já fizeram combatendo isso. Então, da mesma forma, mostrando ali três alunos, mas na hora da queda, eles seguram um amigo e falam não, não faça isso. De acordo com a diretora Inangela, o Código de Ética da Escola já deixa claro que comportamentos agressivos entre colegas não são permitidos. Mas o tema foi exposto e casos como este nunca aconteceram por aqui. Você está sabendo dessa brincadeira que está acontecendo nas escolas? Nós, do Colégio Adventista de Vitória, te desafiamos a dizer não. Diga não às brincadeiras de mau gosto e sim para a vida e as amizades. Nós não compactuamos com esse tipo de violência, de agressividade, que quando acontece isso o aluno é punido. Então, eles ficaram assim já bem cientes, mas nós percebemos que eles já estavam até com medo. Só pelo fato deles estarem visualizando essas coisas na internet e vendo a gravidade que isso está levando, os próprios alunos começaram a ficar com medo e conversaram entre si. Então, assim, aqui não aconteceu nem a tentativa de um ou outro tentar brincar, fazer a brincadeira. Isso não aconteceu. Em outra escola, o tema também é abordado com vídeos. Os alunos da Rede Objetivo gravaram cenas mostrando o quanto a brincadeira não é legal. E na escola de Andradas, os estudantes decidiram falar sobre o assunto em uma roda de conversa, estimulando a reflexão e aprendendo que atitudes como esta são muito prejudiciais. Eles vieram trazendo já de casa esse assunto. Nós também estávamos antenados a tudo que acontece. E fomos conversar com eles, que não pode fazer isso, que temos que se colocar no lugar do outro. Eles estão, um vigiando o outro, falando para os amigos, cuidado com isso. Se você vê três pessoas juntas, fique esperto. Por aqui, ninguém desrespeita o colega. A troca de experiências e ensinamentos resulta em debates bem interessantes, com aprendizado que será para toda a vida. Eu vi na internet e achei muito sem graça, porque eu acho que quem é amigo, abraça, cuida e não derruba. Além dessa brincadeira, tem outras brincadeiras que começaram lá em São Paulo, que é uma brincadeira que uma pessoa fica conversando desprevenida. E aí a outra vem e pega com a camiseta e tampa o rosto dela. Ela cai no chão para quebrar alguma coisa do rosto, nariz. Essa, tipo, meu tio, quando ele mandou essa coisa aí, meu pai me mostrou e eu vi. A hora que eu vi essa brincadeira, tipo, eu já fiquei assim, tipo, que idiotice. Porque, tipo, tem tanta coisa melhor para fazer na vida do que ficar fazendo essas coisas, né? Tipo, se alguém te fizer, tipo, se juntar três pessoas e duas pular e você estiver no meio, sai. Porque senão pode acontecer alguma coisa de ruim. Porque, tipo, assim, muita gente, né, acaba morrendo, ficando alguma coisa, né, ficando mal por causa disso, né? E o debate sobre a brincadeira chamou atenção por outro tema, os riscos da internet. Os estudantes trocaram opiniões e reconheceram a importância dos pais no momento que estão acessando conteúdos no celular, tablets ou computadores. Às vezes eu converso com a minha mãe, eu mostro para ela e aí ela fala, né, comigo e fala que isso não é uma brincadeira. Eu acho que na dúvida tem que conversar com o pai e com a mãe, porque eles, de um jeito ou de outro, eles criam você, né? Fiquem atentos no que eles estão vendo, no que estão ouvindo, né? É bom essa fiscalização, né? Outra dica importante, pais e escolas caminharem juntos, ensinando crianças e adolescentes a importância de se preocupar com o próximo. Essa brincadeira surgiu de um rapaz, né, que é um influenciador digital, tudo, ele acabou postando e depois acabou até se arrependendo, pedindo desculpa. Mas, assim, nós não temos como controlar deles não acessarem alguns tipos de conteúdo, mas nós temos como estar orientando, né? Então, eu acho, assim, que a palavra-chave realmente é a questão da orientação e os pais e a escola têm que estar, assim, muito unidos, falando a mesma língua. E o que a gente precisa trabalhar com eles é a questão do respeito ao próximo, da empatia, você se colocar no lugar do outro. E o que a gente precisa trabalhar com eles é a questão do outro.